Eu tenho a harmonia de querer a você E se você quiser, a alegria é a minha dor Basta eu me beijar pra tudo passar Basta eu me beijar pra tudo passar Governo Radésio, você... Você acha que um beijinho resolve? Um, dois, três, já dá jeito, né? É muita surpresa, coração... Coração mal ouvido já... Começa a dar uma desculpa passada Os acordes da safona Vou tentando esquecer Quando eu amo estar longe Eu não sei quando vou ter Vou embora, pra bem longe Não deixou... Não deixou... Ele ou para Deus E os meus olhos Sempre choram... Sempre choram... Lembrar... Dos anos teus Mesmo estando tão distante Que tem tempo e pensamentos... Por amar tanto assim... A minha vida... A minha vida... É um tormento... Vou chorando... Vou chorando... Vou chorando... Tá bom... Rádio... A minha vida... A minha vida... Eu já vi foda... Eu já vi foda... A minha vida... Eu já vi foda... É um perdão... É um perdão... Obrigado.